Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui sobre um versículo na Bíblia. Eu tenho assim o meu plano de leitura diário da Bíblia. Eu gosto de ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo, um capítulo de Salmos e o Provérbio do Dia. Porque o livro de provérbios, como eu já falei, ele tem 31 capítulos e é legal que você leia um por dia e renove a cada mês, mas, independentemente da sua religião, independente do que você acredite, o livro de provérbios traz muita sabedoria. E são dicas práticas mesmo para o seu dia a dia. E além dessa leitura básica, assim, que você consegue fazer em 10, 15 minutos no início do seu dia, eu gosto de, às vezes, fazer aquela coisa, assim, de pegar a Bíblia e abrir num lugar aleatório, num texto aleatório, que nunca é aleatório, né? Nunca é o acaso, sempre vem uma resposta de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela tem poder nela. Quando ela é dita, quando nós escutamos, quando nós lemos, ela produz poder. Mas essa é uma conversa mais profunda, a gente deixa para outro dia. Hoje aqui, eu queria só compartilhar com vocês, que hoje, quando eu fui fazer isso, né, de abrir a Bíblia em qualquer lugar, assim, eu tive uma resposta de Deus. E talvez essa resposta possa ser para você também. E eu abri, aleatoriamente, no livro de Esaías, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. E é aquela regra básica da vida, da Bíblia, é a sabedoria de que você vai colher aquilo que plantar. E aí que está dizendo, para dizer para o justo, aquele que quer andar correto na vida, aquele que quer obedecer a Deus, seguir os princípios de vida mesmo, que eles comerão do fruto das suas ações. E isso Deus fala ao meu coração, que você pode estar pensando que já plantou muitas sementes boas, já fez o bem muitas vezes, já agiu corretamente, e você não está vendo o retorno, você ainda não está vendo o fruto das suas escolhas e das suas ações. E mais, muita gente pode estar falando para você que, por não estarem vendo ainda os seus frutos, que talvez você não tenha plantado, que talvez você não tenha se esforçado o suficiente. Mas hoje Deus está dizendo que você vai comer do fruto das suas ações. O justo vai bem porque ele come do fruto das ações dele. E o que significa? Que todas as sementes que você plantou, e que nesse momento elas parecem escondidas, parecem que não estão frutificando, Deus está germinando elas, Deus está dando crescimento a essas sementes. Tudo que você plantou. E Deus dá o crescimento. Ele vai fazer com que nasça a árvore, com que nasçam os frutos, e você vai comer esses frutos. Então fica tranquilo. Que por mais que pareça que todas as sementes que você plantou até hoje não estão dando resultado, as sementes de fé, as sementes de amor ao próximo, as sementes de fazer a coisa certa quando podia fazer a coisa errada, tudo isso você está plantando. E ainda que você não esteja vendo que a árvore vai nascer, e que os frutos vão nascer também, Deus está colocando isso no teu coração hoje. Essa certeza de que você vai comer os frutos daquilo que você plantou. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja preocupado por conta da sua plantação. Mas sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de fazer o que é certo, de buscar a face de Deus e entender qual é a sua missão nesse mundo. Então busca no Senhor respostas. Ele nunca deixa a gente sem resposta. Todas as vezes que a gente sente que não está sendo respondido, que Deus não está falando, muito provavelmente nós é que estamos nos distraindo com os nossos gostos, com as nossas vontades, e deixando de lado a perfeita sabedoria de Deus, a perfeita resposta no tempo oportuno. E é isso. Que Deus possa falar ao teu coração e você descanse nele, com a certeza de que nós comemos o fruto daquilo que nós plantamos, por mais que pareça demorado. É apenas a manifestação da misericórdia de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.